São Rafael Arcanjo está sempre pronto para nos ajudar curando doenças físicas, mentais e espirituais. Ele é considerado o portador da cura de Deus e no vídeo de hoje eu trago uma poderosa oração para você ouvir dormindo, pedindo por cura e por saúde. Olá, eu sou o André Proença e se você gostar desse vídeo não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você for novo por aqui e de deixar o seu depoimento e o seu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora eu peço que você simplesmente relaxe, deixe de lado todas as distrações, feche seus olhos e abra o seu coração para o poder dessa oração. São Rafael, médico de Deus, eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo, afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Deus, guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo, afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo, afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação. Venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias. Acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias. Faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios purativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus, aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação. Venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias. Faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo, afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Aumente a minha fé no poder de Deus, aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação. Venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias. Acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias. Faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé, que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus, eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. guarde o nosso corpo e a nossa mente nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus, eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações. Me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. guarde o nosso corpo e a nossa mente nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus, Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão e da escravidão e da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente, nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus, eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino cura e a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações e socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus, eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo, afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga a toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações e socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente nos livrando de todas as doenças. transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus. Eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo. Afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do Espírito. Me traga toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa a cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. Aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios purativos. Guarde o nosso corpo e a nossa mente nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. São Rafael, médico de Deus, eu venho nesse momento implorar pelo seu auxílio divino. Cure a minha enfermidade, São Rafael, e me dê forças para suportá-la com paciência e tranquilidade. São Rafael, recurso de Deus, anjo da saúde, roga por mim. Fica comigo, afasta de mim as doenças do corpo, da alma e do espírito. Me traga toda a saúde e plenitude de vida prometida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Rafael, saúde dos doentes, roga por mim. São Rafael, cujo nome significa cura, roga por mim. São Rafael, anjo da paz e da prosperidade, roga por mim. Opere em mim uma profunda cura física e espiritual. Aumente a minha fé no poder de Deus. Aumente a minha fé no infinito amor que Deus tem por mim. aumente a minha fé que muitas vezes se encontra enfraquecida. São Rafael, arcanjo da libertação, venha e me livre da escravidão do pecado. São Rafael, fiel condutor de Tobias, acompanhe meus passos pela estrada da vida. São Rafael, auxílio nas atribulações, me socorra na dor e no sofrimento. São Rafael, protetor das famílias, faça do meu lar um santuário do amor, derramando sobre mim e sobre a minha família os seus raios curativos. guarde o nosso corpo e a nossa mente nos livrando de todas as doenças. Transforme a nossa alma e o nosso ser para que possamos sempre refletir a luz de Cristo. Nos proteja das pandemias, das doenças contagiosas e dos acidentes. Eu mereço ter uma boa saúde. Eu mereço viver uma vida longa e saudável. O meu corpo é um milagre. Eu prezo pelo meu corpo e pela minha vida. Eu amo cada célula do meu corpo. Eu tenho fé na cura e acredito no poder curador de Deus. Eu tenho fé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL